O SBT não sabe mais o que fazer com o Cris Flores com o fim do Fofocalizando. Minha gente, o SBT já bateu o martelo e já assinou o veredito. A partir de janeiro não existe mais Fofocalizando. O programa, minha gente, infelizmente deixaram anos na grade pra ver se pegava, se emplacava. Mas não tem jeito, minha gente. A audiência do programa não corresponde. Teram alguns programas novos do SBT pra estrear ano que vem. Primeiro, minha gente, vai começar um novo Vem Pra Cá, que talvez tenha até outro nome de manhã cedo. Vai ser apresentado, por enquanto, por Regina Volpato e Michele Barros. Mas diz que vai ter um homem no meio lá e tudo indica que será o adjuto, sabe? O jornalista lá. Vamos ver, né? E não tem nada pra Cris Flores, minha gente. Ninguém sabe o que vai ser com ela, sabe? Já tem gente desesperada que o Fofocalizamos. A flor, minha gente, foi na casa do próprio Silvio Santos essa semana visitar ele lá. Filha, ô, Sissi, tudo bem? Não me manda embora, por favor. Faz alguma coisa.